E aí jovens, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de Dragon Ball FighterZ e galera, trazendo pra vocês aqui detalhes sobre os DLCs que vão ser lançados, ou seja, Goku e Vegeta Base pra quem não sabe, serão lançados no início de agosto, como também detalhes sobre a beta no Switch e a versão Switch em si, tá? Tem alguns detalhes dessa versão que são funcionalidades que não existem na versão dos consoles e PC, então é bem capaz que certas funcionalidades apareçam em uma atualização em setembro que é quando a versão Switch será lançada, ela será lançada no dia 28 de setembro aqui nas Américas e também na Europa, tá? Então indo aqui por parte, em relação a Goku Base e Vegeta Base, foi atualizado o site dando pra gente novas screenshots, né? Falando primeiro das screenshots, a gente vê aqui um pouco mais de habilidades do Vegeta, como o Galick Ho, né? Ele tem uma imagem aqui dele sendo apresentado, notem que realmente vai ser um Galick Ho bem diferente do Galick Ho que nós já temos, né? Inclusive a energia que ele dissipa é bem maior aqui na imagem e outra, bem semelhante àquela que a gente já tinha visto, que é ele lançando, né? É o mesmo screenshot pelo que eu tô vendo aqui. E sobre o Goku Base, a gente vê aqui ele utilizando um Kamehameha no ar, né? Com o Kaioken, o que confirma que o Kaioken do Goku, ele será como se fosse a transformação do Golden Frieza, ou seja, ele fica transformado em Kaioken por um determinado período de tempo, aumentando as suas habilidades. Só lembrando que se ele perder os seus aliados, essa habilidade do Kaioken vai ganhar um power-up de 20%, né? Como a gente vê na imagem, os dois aliados mortos e ele com o Kaioken. Também temos uma outra imagem onde ele utiliza uma rajada de Ki em formato de esfera no Frieza, o que é legal também, né? Ele pega ali até o Ki numa distância considerável, então é mais uma habilidade confirmada pro personagem, além da Genkidama e o próprio Kamehameha e a habilidade do Kaioken, né? Então é mais diferencial pra ele, são habilidades que realmente a gente não viu nos outros personagens. Com exceção do Kamehameha, que eles até que deram um toquezinho um pouco diferente na animação. Mas é realmente o mesmo conceito da técnica, né? Tanto Kamehameha como o Galick Hoa não tinha como você fugir em relação a isso. Agora, sobre as atualizações no site, o site já colocou o Goku Base e Vegeta Base ali no conteúdo do DLC, né? Então a gente já tem seis confirmações do DLC e faltam mais dois personagens. Que já que a data mine estava certa, a gente deve receber o Cooler e o Ranger 17, porque eles acertaram as seis confirmações. É bem difícil que distoie disso, né? Realmente, esses dois últimos pacotes do Season Pass, eles são pacotes bem randômicos, né? Digamos assim, são coisas que acredito que... Talvez o Ranger 17 se salve disso, porque muita gente realmente queria. E se for, vai fazer alegria do pessoal. Mas de resto, é bem random, né? Cooler e versões base é uma coisa bem aleatória, né? O resto realmente faz o maior sentido de ser adicionado no jogo. Agora, sobre o Goku Base, a gente vê as palhetas de cor do personagem, que serão seis cores, né? A cor principal e cinco cores secundárias. A segunda cor, ela é diferente do que a gente já viu no Fighters, mas as demais, acredito que sejam as mesmas. Apesar de que, se você compara essas cores com o Fighters, parece que as cores aqui, elas têm uma tonalidade um pouco diferente, né? Mas pode ser um efeito do site, né? Algum tipo de palheta de cor que o site em si utiliza, né? Eu acredito que eles vão fazer algumas cores bem iguais mesmo. A estampa é ele utilizando o Kamehameha e o Lobby Avatar, é um Goku Chibi aí, né? Bem dentro do que a gente estava esperando. No caso do Vegeta, nós temos aqui as cores. As cores do Vegeta são bem semelhantes ao que a gente já viu no jogo, sem maiores surpresas. A estampa dele, na verdade, é uma referência ao Arco Saiyajin, né? A pose de batalha do personagem. E o Lobby Avatar é ele com essa roupa do Arco Saiyajin também. Tudo dentro do que era esperado. Agora, se tratando de status dos personagens, né? A gente teve um pouquinho mais de detalhamento disso. O Goku, ele vai ter uma força B, velocidade A, alcance A, técnica A, energia Eki A e facilidade de uso vai ser o S, né? Isso aqui é de uma escala do C até o SS. Ou seja, o C, ele é mais fraco em uma dada habilidade e o SS, ele é mais poderoso, né? Pra quem não tá familiarizado com essa linguagem, é essa a explicação. E aqui, dá pra gente ver que ele é bem parecido com o Super Saiyajin 1 e bem diferente do Blue, né? Se comparado o Goku base ao SS1, são poucas as variáveis que acabam mudando, né? A gente vê mudanças na variável de força, velocidade e facilidade de acesso. De resto, é tudo idêntico. Esse novo Goku, ele vai ser mais difícil de utilizar E a força dele vai ser menor do que o SS1, o que é, claro, bem coerente. Fora que a velocidade dele vai ser mais alta por algum motivo que eu não sei exatamente. Porque o SS1, ele basicamente potencializa as habilidades. Talvez eles tenham colocado a velocidade mais alta que o SS1, né? A velocidade no A e o SS1 tem a velocidade no B pra dar uma certa diferença em cima dele. Mas o conceito deve ser basicamente o mesmo. Já o Blue, ele é bem diferente, como a gente já sabia no jogo, né? Se você pega, por exemplo, o SS1 e compara com o Blue, eles têm uma versatilidade totalmente diferente, né? Por isso que os players até se segregam em qual o Goku ou qual o Vegeta eles vão utilizar. E o mesmo também vale para os rankings do Vegeta. A gente vê que o Vegeta, ele vai ter uma força de nível A, velocidade A, alcance B, técnica S, energia B e facilidade de uso ou de acesso S, né? Se comparado ao Vegeta Super Saiyajin, algumas variáveis também acabam mudando. Mas são apenas três variáveis que sofrem essas mudanças. Por exemplo, a técnica, que o Goku Super Saiyajin, ele vai ter uma técnica A. O Vegeta vai ter uma técnica S, imagino, porque ele vai focar muito mais em combos. A energia, que o base é B e o Super Saiyajin tem uma energia A, né? Então é diferente também. O Super Saiyajin vai ter mais energia, o que é coerente, claro. E o Super Saiyajin, ele tem uma facilidade de acesso maior, né? Então é uma personagem bem acessível e o base é quase tão fácil quanto, mas não é a mesma facilidade segundo esses rankings aqui, né? E o Blue é uma curva fora a parte, como a gente falou também no caso do Goku. Isso aqui, né, é basicamente o que eu tinha falado para vocês, né? Mesmo que eles façam um excelente trabalho nos personagens, o que eles devem sim fazer, né? A Ark não desapontou. Eles não vão dar tanta individualidade neles, porque o conceito em si é o mesmo, né? Porque você está falando de uma versão base para uma versão Super Saiyajin que nós já temos no jogo. Então não tem muito o que eles viajarem, né? Vai ter um moveset diferente e tudo, mas o conceito vai ser o mesmo. O que eu quero dizer com o conceito? A gente não vai ver aqui, por exemplo, né? Tudo indica que não, um personagem tanker, como o Broly. Não tem cabimento você fazer um Vegeta tanker ou um Goku tanker. Ou então um personagem que é só porradeiro e não usa projétil, né? Como o Broly. Ou um personagem que consegue voar e, por exemplo, ele consegue configurar raios ali no ar, como é o Zamasu. Não tem cabimento você trazer essas mecânicas bem mais diferenciadas aqui se o conceito do personagem é algo que já está no jogo, né? Então eu continuo achando que são escolhas que são bem questionáveis. Não que eu estou falando que não vai ter qualidade, porque deverá ter sim uma excelente qualidade. Só que não vai ser aquela grande diferença. Não vai ter uma grande justificativa em cima da adição desses personagens se o conceito é praticamente o mesmo. É isso que eu quis dizer. Mas, enfim, espero aí que pelo menos eles sejam personagens bem interessantes, né? Porque teve muito aí, por exemplo, o Vegito, que eu achei excelente, mas não é um personagem tão distoante da experiência base. Ele não é tão diferente assim. Ele só tem uma alta velocidade e é um personagem muito bom. Talvez seja o caso do Goku base e do Vegeta base. Só que agora, eles vão ter uma diferença gritante no gameplay? Provavelmente não. O que não anula a qualidade que eles deverão ou não ter. Mas, enfim, agora falando sobre a versão do Nintendo Switch, né? Eles confirmaram a beta para agosto. Nós já temos aqui mais ou menos o que vai ter nessa beta. A beta vai trazer entre o dia 10 a 12 de agosto lá no Japão. Isso não é a data ainda procedente. Ela vai trazer praticamente todo o hoster jogável. Então, são 23 personagens jogáveis. A única que faltou aqui foi a Android 21, né? Você vai poder testar todos os personagens. Eles também irão trazer um novo modo, que se chama, em tradução aqui do Google Tradutor, Extreme Type, que na verdade é o tipo de acessibilidade. Onde você consegue dar ataques com uma facilidade maior. Por que isso está sendo incluso? Porque no Switch eu posso pegar os meus Joy-Cons e dividir, né? Pego lá, dou um Joy-Con para cada jogador. E como são menos botões que a experiência normal do Switch, eles têm que adequar isso a essa experiência. Eles também colocaram um novo modo chamado de War Stage Match, que é uma luta 1 vs 1, diretamente no lobby. O que eu achei bem interessante, né? Aqui não se tem uma necessidade de você criar um círculo para jogar com o seu amigo. Ah, eu quero eu jogar com um amigo lá, mas eu não quero fazer todo aquele negócio lá de fazer um monte de vaga. Eu posso entrar direto. Acredito que isso deve ser introduzido em uma atualização para a versão de consoles do Fighters também, né? Esse 1 vs 1 aqui, ele é meio ambíguo, né? Se é um jogador vs um jogador ou se é um personagem vs um personagem. Porque o jogo, ele tem o sistema de tag team, que é 3 personagens vs 3, onde cada jogador controla 3 personagens, né? Guardem um pouquinho essa informação. Canal de replay também vai estar disponível. O jogo de círculo, né? Que já é você montando o seu pequeno servidorzinho ali, onde a galera entra, né? Até 8 vagas. A galera que joga Fighters já está familiarizada. E no caso, a Party Match, né? Onde você consegue utilizar 6 jogadores. Então, 6 jogadores podem se enfrentar, cada um controlando um personagem desse time. Esse basicamente aqui é o conteúdo da beta, né? Esse modo aqui de você conseguir direto jogar com o jogador, eu acho que ele vai ser incluso nas demais versões. E sobre a versão final do Switch, né? Que ficou até um pouco ambíguo, né? O que a Bandai falou aqui. A Bandai americana veio e confirmou que nós teremos duas opções novas para o multiplayer local do console, tá? Entendam como multiplayer local, eu reunir na casa de um amigo com vários joycons do Switch e conseguir fazer isso. Eles colocaram aqui que nós teremos partidas de 2 vs 2 e 1 vs 1. Além do modo offline de Party, né? Esse modo Party, ele tem a modalidade online, que já foi inclusa nos consoles, que como eu expliquei na beta, que vai ter no Switch, é uma funcionalidade onde os jogadores podem se enfrentar, cada um controlando apenas um personagem. Então, vão ficar 6 jogadores ali, times de 3 jogadores versus outro time de 3 jogadores. Mas você vai tendo Switch e sua opção offline. Ok, isso já está confirmadíssimo. Agora, essa coisa do 2 vs 2 e 1 vs 1 que ficou bem confusa, tá? A interpretação disso aqui, se são 2 vs 2 jogadores e 1 vs 1 jogadores, o que faz sentido, né? 1 vs 1 seria a partida offline normal que a gente já tem, né? Você contra a CPU ou você contra o seu amigo, né? Cada um controlando o time inteiro. O 2 vs 2 já seria um Party Mode, só que sem a quantidade completa de jogadores. Então, ficaria ali uma CPU pra cada time, né? Pra você fazer isso, precisaria de ter uma CPU. Agora, pode também ter a interpretação de que vai ser 1 personagem contra 1, o que já introduz uma categoria que não existe no jogo base, nos consoles e PC. E 2 personagens contra 2 personagens, o que já adicionaria mais uma categoria que você não tem no jogo base, né? Então, eu recomendo cautela quanto a essa informação. Eu acredito que vai ser de personagem mesmo. Tipo, a gente vai finalmente ter a opção de usar apenas 1 personagem ou usar 2, só que se restringindo ao offline e talvez a partidas de jogador. É isso que eu acredito que pode acontecer. Talvez o ranking continue como é, porque o formato do jogo é o Tag Team. Não é comum em jogos de Tag Team você ter a opção de não utilizar esse recurso. Sempre você vai ter que estar com o time formado. Mas como tinha uma parcela considerável pedindo isso, eu não duvido que eles tenham introduzido. Então, desde que não seja incluso nas ranqueadas, que é a modalidade principal, né? Eles criaram essa categoria pra offline e online casual. Eu acho de boa, até acho bem interessante, porque dá outras opções de gameplay. Então, é esperar realmente pra ver. Mas se for introduzir algo nesse sentido, isso deve também aparecer nas outras versões. Eu não tenho nenhuma dúvida em relação a isso. Além de que eles estão falando daquele modo de você entrar logo com o seu amigo, sem criar um círculo. Isso deve também ser colocado se realmente for um recurso diferencial do Switch, né? Então, ressalva sobre o que a BandaiOS falou e ressalva sobre o que eu falei dessa coisa do online, porque eu tô tirando uma tradução direto ali do Google Tradutor do site japonês, tá? Então, vamos fazer essas pequenas ressalvas, mas se a Bandai confirmar, eu comento aqui pra vocês. Então, no mais é isso. Um grande abraço e até a próxima, jovens. Fui!